Olá, tudo bem? Apavorado, depois de confessar o crime no dia de ontem na Avenida Paulista em São Paulo, Bolsonaro foge novamente. Que isso, Gilberto? Vamos trazer detalhes agora pra você aqui nesse pequeníssimo vídeo. Fique até o final, depois, se você gostar, compartilhe, por favor, o máximo que você puder. Comente aqui embaixo e, claro, se inscreva no canal. Vamos aqui pro tema. Vocês lembram que nós mostramos aqui em lives e em vídeos uma fala do jornalista da Globo News, Otávio Guedes. Onde eu encontro isso, Gilberto? Lá no Facebook da Globo News. É só entrar que você vai encontrar a fala. Resumidamente, o que o jornalista falou? A marca do Bolsonaro é a covardia e não o heroísmo. Todas as vezes que Bolsonaro teve a justiça pela frente, ele recuou, ele correu, ele fugiu. Ontem, na Avenida Paulista, ele confessou, confessou, quando disse, conhecia e falou da minuta do golpe que foi encontrada no gabinete dele, na sede do PL aqui em Brasília, o PL do Valbemar Costa Neto. Ele confessou o crime. É tanto que a Polícia Federal vai pegar esse trecho da fala dele de ontem e vai colocar no inquérito que investiga o golpe de estado do dia, a tentativa de golpe de estado do dia 8 de janeiro de 2023. O Bolsonaro tá apavorado. Ele sabe que vai ser preso a qualquer momento. Por isso que eles fizeram essa festa fascista na Avenida Paulista de ontem. E é interessante lembrar que a USP fez um levantamento usando uma técnica que é usada no mundo todo pra contar as pessoas que estavam ali. Mas, Gil, eu não vi isso nos jornalões, Folha de São Paulo, Estadão. Eles não vão contar. Mas a USP fez o levantamento, repito, usando uma técnica usada em todos os países desenvolvidos, pra contar multidões. No pico, às 15 horas, 3 horas da tarde, tinha cerca de 185 mil pessoas. É muita gente? É muita gente. Mas não passa disso. E a média ponderada dá entre 65 e 85 mil pessoas. A média ponderada. Pessoas que efetivamente participaram, cerca de 85 mil pessoas. É muito importante falar isso. E isso amedronta, porque eles achavam que iam colocar 600 mil, 700 mil pessoas. E não conseguem colocar. As pessoas estão enxergando que esse cara tem uma lista interminável de crime. E depois que confessou, ontem, ele resolveu fugir novamente. Bolsonaro passou recigo de covarde. Ele vai, segundo o Fábio Weingarten, ex-SECON, fazer um check-up médico no hospital Vila Nova Estar, em São Paulo. É sempre o que o Bolsonaro faz, é isso. O Bolsonaro passa por exames de rotina desde que foi alvo daquele suposto, suposto atentado à faca lá em 2018. Coincidentemente ou não, as internações para exame se dão sempre quando o ex-presidente se vê acuado, como está agora. Passou recigo de covarde. Repito, Otávio Guedes, da Globo News, falou sobre isso. A marca do Bolsonaro é a covardia. Nunca foi o heroísmo. É só pegar a história desse sujeito. Comente e compartilhe muito, mas muito obrigado e até o próximo vídeo.